Oi, boa noite pra você ligado na Globo, estamos em Belo Horizonte, estádio do Mineirão, Copa América 2019. E a Copa América, nesta quarta-feira, dá pra gente aqui no Brasil a chance de ver de perto Lionel Messi, um dos maiores de todos os tempos do futebol, craque da seleção argentina. Vamos então ao protocolo da Copa América, a Argentina é a mandante. Aqui no Brasil o lema é ordem e progresso, na Argentina é em união e liberdade. 7 milhões de habitantes, o país que você sabe não tem saída para o mar, o hino nacional paraguaio sendo executado em Belo Horizonte. E no nosso chamado Paraguai, Argentina e Paraguai. Minerão, segunda roda da Copa América, na primeira a Argentina perdeu da Colômbia, o Paraguai empatou com o Catar, hoje a Colômbia venceu o Catar, Colômbia classificada, esses dois times tentam a classificação. Dois argentinos como treinadores, tanto o Lionel Scaloni da Argentina como o Eduardo Berizzo do Paraguai. Hora de conferir quem vem para o campo, quem está em campo, quem faz esse jogo. O Mineirão recebe um público de razoável para bom, nesta Copa América que ainda deixa muita dúvida no torcedor, por causa de grana, né? Vai começar o jogo, tadia, pouca criação, pouca finalização, agora tem uma disparada. Botou na frente, vai com tudo, o Almirão chegou no fundo, cruzou, olha a chance do gol! 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 Gol, Sanchez! Gol do Paraguai! Festa Paraguai no Mineirão! Festa anti-Argentina para quem anti-Argentina é no Brasil inteiro! Registra mesmo, se registrou. Dá uma olhada no pique, na velocidade, botou na frente o Almirão, jogador do Newcastle da Inglaterra, jogou a bola na entrada da área, quando o Otamendi chegou, já tinha saído o disparo do Sanchez. Bola para o fundo do gol! Penalty! Penalidade máxima para a Argentina! E cartão amarelo para o Pires, ele apontou o Pires, o Pires nem reclamou muito. Os jogadores do Paraguai também viram que a bola bateu no braço, porque eles estão fazendo o movimento que ele fez, com um passo, né, dá um primeiro passo. Messi na bola, gatito no gol, Messi na bola, bora do gol! Gol! Messi! Gol da Argentina! Aí não tem charme, nem simpatia, nem invenção. Pé esquerdo na bola, firme, forte, para o fundo do gol! Gatito foi no canto! Gatito... Altamente, penalti! Otamendi vacilou na primeira, o Gonçalves passou feito um raio, o Otamendi tocou no Gonçalves. Ó, no vivo, o Otamendi não tocou na bola, tocou no Gonçalves. No vivo, ó. Pode empatar com o Messi cobrando o pênalti, agora sem vídeo, sem nada, partiu o Gonçalves, pé direito na bola, defendeu o Armani! Defende o Armani! Virou o clima, virou o jogo, será que virou a sorte? Armani foi buscar o pênalti do Gonçalves, cede o escampeio, time do Paraguai. Armani foi semana, virou o clima, virou o clima, titular, do Paraguai, é o clima, filma! Armani foi busca o bar, virou o clima! Armani foi o clima de cometa, tornava, ainda com o clima, filma, gritado, filma, filma, filma! Armani foi incorporado o clima de camas chão na baixa e pênalti do 2005, Paraguai! Veirei, vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Tchau.